Você já ouviu falar de índice glicêmico? Eu vou te contar porque ele é tão importante pra sua dieta. O índice glicêmico, ele mede a velocidade com que todos os carboidratos, a batata, o pão, são absorvidos pelo nosso organismo. Ou seja, dependendo da quantidade e do tipo de carboidrato que você escolhe, ele é mais rápido ou mais lentamente absorvido. O carboidrato de baixo índice glicêmico, mais indicado, ele tem uma absorção um pouco mais lenta, ou seja, fornece energia gradualmente. Com isso você tem mais energia, mais saciedade ao longo do dia e menos vontade de comer rapidamente um bombom ou um chocolate. Por isso é tão importante escolher alimentos mais ricos em fibra, como feijão, aveia, o macarrão integral, o pão integral. E uma dica também pra driblar e baixar o índice glicêmico da refeição é associar o pão integral, que já é um alimento rico em fibra e por isso de baixo índice glicêmico, com alimentos ricos em proteína, como peito de peru ou tomate. A dupla consegue baixar ainda mais o índice glicêmico da refeição. O mesmo aqui com a granola e o iogurte. E manter o índice glicêmico dos alimentos baixos, ou seja, ter uma absorção mais lenta desses carboidratos, é fundamental pra controlar a insulina. Aquele hormônio que se elevado, ele estimula a deposição de gordurinha abdominal. Ninguém quer isso, né? Por favor. Então a ideia é que a gente consuma mais alimentos de baixo índice glicêmico pra controlar pique, saciedade e também deixar a cinturinha fininha.